Música Fuga repentina ao avistar a polícia pode justificar busca pessoal em via pública decide terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça O colegiado negou abescorpos a um homem que foi preso em flagrante após os policiais em revista pessoal terem encontrado drogas em seu poder De acordo com o processo o homem correu repentinamente na direção de um terreno baldio ao ver o carro da polícia em atitude que motivou a abordagem As instâncias ordinárias afastaram a alegação de nulidade da prova obtida na busca pessoal e condenaram o réu por tráfico de drogas Ao STJ a defesa reiterou que a revista foi ilegal pois a fuga não seria motivo suficiente para justificar o procedimento De acordo com o relator ministro Rogério Schietti Cruz o STJ alinhado com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e com o Supremo Tribunal Federal tem precedentes que afirmam a necessidade de razões objetivas para a realização da busca pessoal E no caso, em análise, a terceira sessão concluiu que a ação dos policiais foi válida diante da fundada suspeita motivada pela fuga de que o homem estivesse na posse de algo ilegal Em seu voto, o ministro Rogério Schietti Cruz observou ainda que há uma distinção importante entre busca pessoal e busca domiciliar E o tribunal vem rejeitando a validade de buscas domiciliares feitas apenas com base no fato de o suspeito haver corrido para dentro de casa ao perceber a aproximação da polícia E o tribunal vem rejeitando a validade de buscas domiciliares E o tribunal vem rejeitando a validade de buscas domiciliares e o tribunal vem rejeitando a validade de buscas domiciliares e o tribunal vem rejeitando a validade de buscas domiciliares e o tribunal vem rejeitando a validade de buscas domiciliares e o tribunal vem rejeitando a validade de buscas domiciliares